Fala galera, beleza? Eu sou o professor Marcão e trago para vocês o simulado para o concurso da Petrobras Foco Banca SISGRARI. Para cima deles e não deixe o inimigo agir. Antes de começar o simulado, vamos bater um papinho. Então galera, vamos lá. Esse aí é o sétimo simulado, esse recado é para a galera aí do YouTube, por quê? Esse simulado, como eu falei, é o sétimo simulado do nosso curso, do nosso Combo Petrobras mais CTP Banca SISGRARI. Nesse curso você vai ter direito ao curso teórico, mais o curso de exercícios. E além disso, olha que bacana, além disso, o módulo teórico e o curso de exercícios, para potencializar aí os seus estudos, colocamos agora simulados, e esse aqui é o sétimo. Então esse simulado é uma demonstração para a galera aqui do YouTube que não conhece o nosso trabalho, de como funciona. E a gente vai sempre trocando essa ideia. Galera do curso, já está ligado? Enfim, já sabe aí que o curso é de excelência, que além dos simulados, além do CTP, além do módulo teórico, colocamos também apostilas em PDF. Então é um suporte que com certeza você não terá em nenhum curso. Além do nosso e-mail de dúvidas, em breve, no futuro, colocaremos, estamos pensando em colocar aí a monitoria. Enfim, sempre pensando, resumindo, sempre pensando aí em potencializar os seus estudos. Tendo em vista que a última prova da Petrobras foi areia nos olhos, né galera? Foi aquela aqui de vendaval que realmente o aluno, né? Lágrimas rolaram nesse concurso. Então agora, materialzinho focado, renovado e no nível da prova. Por isso que o Matemática para Passar é o campeão em aprovações. Beleza? E novidades 2018, né? Fiquem atentos aí às nossas redes sociais. Lançaremos aí o Matemática para Passar no Enem, Redação para Passar, Língua Portuguesa. Cara, várias novidades. Então siga-nos nas nossas redes sociais para você ficar por dentro dessas novidades. E claro, inscreva-se em nosso canal, né? E ative as notificações para você receber aí os vídeos sempre que publicarmos. Maravilha? Recadinho dado e vamos que vamos. Mas antes de começar a primeira questão, né? Quer bater um papo comigo? Anota aí meu Instagram e minha página pessoal do Facebook. Meu Instagram é Marcão MPP. Muito fácil. E a minha página é arroba Marcão Matemática. Tá pensando ainda em desistir? Tá chateado? Não consegue passar aí nos concursos? Vai lá, deixa uma mensagem que a gente bate um papinho bem bacana. Beleza? Recado dado. Agora, galera, não tem jeito. Lágrimas vão rolar. Primeira questãozinha do nosso sétimo simulado. Fala aí, pessoal. Muito legal. Olha aí que questãozinha bacana. Probabilidade. Já começamos aí com o pé direito. Um candidato a um programa de pós-graduação precisa passar por dois tipos de prova. Uma oral. Uma prova oral. E uma prova o quê? Escrito. Os resultados das provas são independentes. E as probabilidades de aprovação são um quarto na prova oral. Prova oral. E três quartos na prova o quê? Escrita. A aceitação do aluno está vinculada, né? Ou seja, a aprovação dele está vinculada em duas provas consecutivas, em uma série de três provas aplicadas na ordem. Então, a aceitação do aluno está vinculada à aprovação dele em duas provas consecutivas, em uma série de três provas aplicadas. Então, para ele ser aceito nessa pós, dessas três provas, ele tem que passar em quantas? Duas. Aí, vamos lá. As provas são aplicadas nessa ordem. Oral, escrita e oral. Qual é a probabilidade da aprovação do candidato? Então, vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, né? É criar as situações dele ser aceito, dele ser aprovado nessa pós. Então, eu vou anotar aqui, ó. A aceitação dele, ou seja, a aprovação desse cara nessa pós. Então, vamos lá. De três provas, ele tem que passar em duas consecutivas. para ele ser aceito, para ele ser aprovado. Então, vamos lá. As provas seriam essas, ó. Oral, escrita e oral. Aí, a gente vai ter que combinar aquilo ali. Primeiro caso. Qual seria o primeiro caso? Ele ser aprovado. Ele ser aprovado. Ele ser aprovado. Na primeira prova oral. Ele ser aprovado. Na primeira prova escrita. E ele ser reprovado. Na outra prova oral. Ele seria aceito? Sim. Por que ele seria aceito? Vamos começar a entender a questão. Né? Entender o que a banquinha está passando para a gente. Né? Para ele ser aceito, né? Ele tem que ser aprovado em duas provas consecutivas. Aprovado e aprovado. Né? Então, ele foi aceito. Beleza? Já entendeu aí a funcionalidade? Né? Como a banca. Né? O entendimento aí da banca. Como está funcionando a parada. É exatamente isso. Ele tem que passar em duas consecutivas. Qual seria o outro caso, Marcão? Ele ser reprovado na primeira prova oral. Ó. Ó o raciocínio. Agora, para ele ser aceito, ele tem que ser aprovado. Então, para ele ser aprovado, ele tem que passar em duas consecutivas. Então, ele tem que passar agora. Ele tem que ser aprovado na prova escrita. E ser aprovado na última prova oral. Vamos lá. Para ele ser aprovado, para ele ser aceito. Qual seria o terceiro e último caso? Seria ele passar nas três. Né? Porque se ele foi aprovado nas três provas. Se ele foi aprovado nas três provas. Com certeza, ele passou em duas consecutivas. Então, está aqui. O mais difícil a gente fez. Que seriam os casos. Agora, pessoal. Temos que entender o seguinte. Na prova oral. Vamos lá. Não pode ficar nervoso. Na prova oral. Aprovado. Um quarto. Aprovado. Na prova oral. Um quarto. Reprovado. É o complemento. Três quartos. Aprovado e reprovado. São eventos complementares. Né? Para saber. O complemento é só você diminuir. Quatro menos um, três. Aí você fica sabendo a chance dele ser reprovado. Na prova oral. Maravilha? Agora, prova escrita. Estou tranquilão. Estou indo passo a passo. Prova escrita. Vamos lá. A questão está falando. Para ele ser aprovado na prova escrita. Aprovado na prova escrita. É três quartos. Reprovado na prova escrita. Um quarto. Porque são complementares. Aí é só diminuir. Né? Quatro menos três. Um. Aí você acha o complemento. Ou três. Para completar quatro. Um. Maravilha? Agora você vai encaixar exatamente isso dentro das situações. Dentro dos casos. Então, vamos lá. Analisando aí o primeiro caso. Aprovado na prova oral. Um quarto. Aprovado na prova escrita. Três quartos. E reprovado na prova oral. Três quartos. Fazendo aqui o produtinho. Vai dar três vezes três, nove. Nove vezes um, nove. Nove. Dividido por sessenta e quatro. Quatro vezes quatro, vezes quatro. Continuando aqui a brincadeira. Segundo caso. Reprovado na prova oral. Aí você vai olhar aqui. Três quartos. Aprovado na prova escrita. Três quartos. Aprovado na prova oral. Um quarto. Multiplicando. Vai dar nove. Sessenta e quatro. O mesmo resultado de cima. E o terceiro e último caso. Seria aprovado na prova oral. Aprovado na prova oral. Uma de quatro. Aprovado na prova escrita. Três de quatro. E aprovado na prova oral. que é uma de quatro. Ele é aprovado nas três. Vai dar três sessenta e quatro alvos. Como eu separei a questão em casos. A ideia da probabilidade é você sempre multiplicar. Mas quando você separa em casos. Você soma. Vai ser o primeiro. Mais o segundo. Mais o terceiro. Como está com o mesmo denominador. Deixa eu botar bonitinho aqui. Como está com o mesmo denominador. A probabilidade vai ser a soma. Mesmo denominador. Você soma só os numeradores. Nove mais nove. Dezoito. Dezoito mais três. Vinte e um. Beleza? Então a resposta seria vinte e um. Sessenta e quatro avos. Vamos lá marcar o V da vitória. Questãozinha bacana, né? Gabarito letra E. De eu vou passar. Gostaram? Fiz aqui. Perdão. Passo a passo. Para você ir acompanhando. E não perder nenhum lance. Né? Dessa questãozinha maravilhosa da Cisgra Rio. Beleza? Então primeira questãozinha aí para a conta. Vamos lá. Da probabilidade. Passamos aí. Para trigonometria. Tá legal? Vamos lá. De cara eu já vi que não saiu aqui uma imagem. Que aí não tem como a gente resolver a questão. Então eu já vou anotar aqui. Tá? Que é sete pi. Sobre doze. Beleza? Não é por causa disso que a gente não vai matar a questão. Não é verdade? Então para cima deles e não deixe o inimigo agir. A aprovação está aqui. É só você olhar aqui no link do curso. Você que está assistindo aí no YouTube. E tomar uma atitude. E fazer parte desse time vencedor. Eu tenho certeza que o próximo depoimento do site vai ser o seu. Com certeza vai estar lá o seu depoimento. Maravilha? Então vamos lá pessoal. Olha aí a próxima questão. Os números alfa, beta e gama expressam as medidas em radianos de três ângulos. Está aqui. Sabe-se que a soma desses ângulos é sete pi sobre doze. E que também alfa, beta e gama formam nessa ordem. Isso é importantíssimo. Eles formam nessa ordem aqui. Uma progressão geométrica. De razão quanto? De razão dois. Uma PG. De razão dois. Marcão. Lágrimas vão rolar. Eu já estou aqui desesperado. Trigonometria com progressão geométrica. Isso pode piorar? Com certeza. Lágrimas vão rolar. Olha que questão bacana. Seja f de x uma função de domínio real. Ou seja, uma função cosseno. Olha que maravilha. Os números alfa, beta e gama expressam as medidas em radianos de três ângulos. Nesse caso, o valor da expressão é igual... Expressãozinha essa daqui. Então, primeira coisa, pessoal, nessa questão é a gente descobrir aí os ângulos. Sabemos que esses caras estão em PG de ordem, de razão dois. PG é a soma e PG é a multiplicação. Então, vamos lá. Já vou colocar esses caras em PG. Ó. Sempre com muita calma. Sem afobamento. Alfa, beta e gama. Esses caras estão em uma PG de razão o quê? Dois. Então, eu posso modificar essa sequência aqui. Qual seria a minha sequência? Alfa. Alfa vezes dois. Dois alfa. Dois alfa vezes dois. Quatro alfa. Ou seja, coloquei tudo em função de uma letra só. Porque a PG tem que ser constante. Vezes dois, vezes dois, vezes dois. Então, coloquei tudo em função de alfa. Só que ele está falando que a soma desses caras dá 7π sobre 12. Só que malandramente, eu vou tirar do radiando e vou passar para a forma angular. Como é que eu faço isso, Marcão? Vamos lá. Ó, muito fácil. 7π. π é 180 graus. Não troca ideia, não. Aonde tem o π, você coloca o 180. Não é 7π sobre 12? Então, aonde tem o π, você coloca o 180. Essa é a parada. Então, essa é a visão. Daí, o que eu faço? Facão. Pou 180 por 12 vai dar 15. Beleza? 180 por 12 vai dar 15. 15 vezes 7 vai dar 105. Beleza? 15 vezes 7 vai dar 105. 105 o quê? Graus. Agora ficou fácil. Por que ficou fácil? Ó, é só você ir passo a passo, devagarinho, que você não erra. A soma não tem que dar 105, né? Isso aqui, ó. É a mesma coisa que 105 graus. Então, somando esses caras, ó. Alfa mais 2 alfa mais 4 alfa. Isso tem que dar 105 graus. Fazendo essa continha, descobrimos aí o valor de alfa. Olha que legal. Alfa mais 2, 3. 3 mais 4, 7. Opa! 105 dividido por 7 vai dar 15. Olha que maravilha. Então, o ângulo alfa, que é o primeiro, ele vale quanto? Ele vale 15. Daí, eu descubro os outros. Por quê? A razão é 2. Então, eu tenho que multiplicar sempre por 2, constantemente. Então, 15 vezes 2, 30. 30 vezes 2, 60. Aí, um abraço. Já achei o alfa, o beta e o gama. Agora, eu posso calcular a função. O que ele está pedindo na função. O que ele está pedindo aí na função? A função é essa daqui. F de x é igual ao cosseno de x. Aí, vamos lá. F de beta. Quanto é que vale o beta? O beta é o segundo. 30 graus. Então, F de 30 vai ser igual ao cosseno de 30. Aí, já tem que estar no sangue. Os arcos notáveis. Quem seriam esses caras? Vou para o cantinho. Cosseno de 30. É o seno e o cosseno, né? Deixa eu arrumar um espaço aqui para colocar isso. Seno de 30. Cosseno de 30. E a tangente de 30. Isso aí, o cara tem que saber. Na verdade, seria do 30, 45, 60. Então, o cosseno de 30, que é o que ele está perguntando, é a raiz de 3 sobre 2. Então, eu já achei o F de beta. Quanto é que vale esse F de beta aí, pessoal? raiz de 3 sobre 2. Maravilha? Agora, menos F de 2 gama. Vamos lá. O gama vale 60. 2 gama, 120. vai ficar F de 120. Então, onde tem o X, eu coloco 120. Vai ficar F de cosseno de 120. Quanto é que vale o cosseno de 120? Aí, você tem que saber a redução ao primeiro quadrante. Cosseno. Vou colocar aqui. Estou tranquilão. Cosseno de X é igual a menos cosseno de 180 menos X. Maravilha? Cosseno de X é igual a cosseno de menos cosseno de 180 menos X. Então, cosseno de 120 é igual a menos o cosseno de 180 menos 120. Quanto é que dá 180 menos 120? Vai dar 60. E o cosseno de 60 tem que estar no sangue. Quanto é que vale o cosseno de 60? É meio. Né? O cosseno de 60, vou até colocar aqui, você tem que saber o seno o cosseno e a tangente. Como ele está pedindo ali o cosseno o cosseno de 60 é meio. Aí, ficou fácil. Quanto vale o cosseno de 120? O cosseno de 120 é menos o cosseno de 60. Em outras palavras, é menos meio. aí, garotinho. Um abraço. Um beijinho no papai e na mamãe. Por quê? Agora a questão está morta. F de beta. Quanto é que vale o F de beta? Vou até puxar aqui a setinha. F de beta raiz de 3 sobre 2 menos menos F de 2 gama. F de 2 gama está aqui. É menos meio. Menos com menos vai dar mais. Cuidado com o sinal. Tá? Menos com menos, quando eu substituir aqui, esse valor é menos meio. Aí, vai ficar menos com menos vai dar mais. como tem o mesmo denominador, vai ficar raiz de 3 mais 1 sobre 2. Marcão, eu estou desesperado com essa prova da Petrobras. é pra ficar mesmo. Vamos lá? Gabarito, letra C de concurso. É daí pra pior, pessoal. Tem que dominar todas essas ferramentas. Então, o convite que eu faço, estude conosco. Tá aqui, na descrição do vídeo, colocamos o link, o nosso combo. Você terá toda essa teoria, todos esses macetes, mais um curso de exercícios, e mais os simulados. Esse aqui é o 7. Beleza? Não fique de fora, não. Vai lá. Preço bem bacana. Juntos conseguiremos essa vaga. Então, tá aí, pessoal. Passamos aí sem gritaria, pelo amor de Deus. E vamos lá. Lágrimas vão rolar. Com certeza. É vendaval, areia nos olhos. Com certeza. Petrobras não tem ideia. A provinha é isso aí. Nível alfa, alfa e o céu é o limite para os caras. Vamos lá. Chora que é de graça. Vamos lá. Olha aí. A figura a seguir foi construída de modo que cada círculo menor tangencie o diâmetro do círculo imediatamente maior no seu centro. A área pintada mede 63 centímetros quadrados. Área pintada mede 63. A área do círculo maior em centímetros. Então, aí já entra uma outra parada, né, pessoal? Não vou ficar trocando ideia com a questão, não. É a visãozinha do Thundercat de voo. Qual é a parada? Para fugir da fração, eu vou chamar o raio da maior, tá? O raio da maior, aqui, o raio da maior de 4R. Aí, olha o que vai acontecer, pessoal. Você tem que ter a visãozinha, né? A visãozinha geométrica. O raio da maior é 4R. Só que, olha aqui, pessoal. Esse segmento que eu estou traçando aqui, ele já é o raio da maior. Ele mede 4R. Aí, a partir desse segmento que é 4R, eu descubro o raio das outras, das menores. Olha, quanto vale o raio dessa aqui? É a metade de 4. que é 2R. Beleza? Só coloquei aqui para você ter uma referência. 2R. Quanto é que vale o raio da menor que essa daqui? R. Por quê? 2R, 2R. Olha a simetria. 2R, 2R. Só que o raio é a metade. Qual é a metade de 2R? R. Então, pessoal, fiz o mais importante, que é achar o raio de cada uma delas. Agora, o que a gente vai fazer? Ah, Marcão, poderia chamar de R, R sobre 2? Poderia. Só que aí, a sua pontinha vai ficar um pouco chata, porque você vai cair com um númerozinho com fração e você pode se machucar e tem que ter a visãozinha Thundercat Roll. Coloca um número maior que na hora que você for repartindo, você vai ficar com o número inteiro e vai facilitar o teu cálculo. O que ele diz? A área pintada é 63. A área pintada é a área do semicírculo. O que é a área do semicírculo? É a área do círculo dividido por 2. Sabemos de outros carnavais que é a área do círculo é π não vou nem colocar R, vou colocar raio para você não confundir. É πR, ou seja, R de raio. É π vezes o raio ao quadrado. Só que o semicírculo você tem que dividir por quanto? Por 2. Então, vamos lá. Achando aqui a área do semicírculo da menor. Vai ser π R ao quadrado sobre 2 mais mais agora da outra circunferência que o raio é 2R vai ser π 2R ao quadrado vai dar 4R2 dividido por 2 mais Agora eu vou fazer o semicírculo da maior que o raio é 4R vai ser π vezes o raio ao quadrado 4R ao quadrado vai dar 16R ao quadrado sobre 2 Isso tem que dar quanto? 63 Beleza? Engole o choro e faz a continha. Por que eu deixei os denominadores? denominadores iguais você soma Você soma o que? Os numeradores Então vai ficar 1 mais 4 1 mais 4 5 5 mais 16 21 Vai ficar 21 πR ao quadrado dividido por 2 igual a 63 Está dividindo, Marco? Vai passar para o outro lado multiplicando Não troca ideia com esses caras não Estou bem à vontade nesse simulado Vai ficar 21πR ao quadrado igual a 126 πR ao quadrado é igual a 126 dividido por 21 que vai dar 6 Então πR ao quadrado é igual a 6 Fechou? Essa é a visão da questão Achamos aqui uma coisa muito importante que πR ao quadrado é igual a 6 Só que ele está pedindo a área do círculo maior Qual é o raio do círculo maior? 4R 4R Então eu vou colocar aqui a área do círculo maior vai ser πR ao quadrado ou seja 4R ao quadrado que vai dar 16R ao quadrado Só que malandramente eu já sei que isso daqui esses dois caras é igual a quanto? 6 Então na fórmula eu posso trocar esses dois caras em outras palavras eu posso trocar esses dois caras pelo 6 Vai ficar 6 vezes 16 Isso aí vai dar 96 cm² Fiquei até arrepiado E seja metria Isso é o método MPP Gabarito Letra E de Eu vou passar Não vamos aliviar Petrobras Petro é de verdade galera Tem que ser nesse nível pra cima pra você fazer uma boa prova Então tá aí mais uma questãozinha muito bacana E tem ainda o simulado do tio Renato hein Que tal uma paulera só também Você vai abrir o berreiro com certeza no simulado dele Com certeza O negócio tá feio também Não aliviamos é de verdade Aqui visamos sempre a sua aprovação Então vamos que vamos Vira que segue São dadas duas progressões de números reais AN onde N pertence aos naturais é uma progressão aritmética de razão igual a 3 e BN N pertencente aos naturais é uma progressão geométrica de razão igual a 1 nono A progressão de números reais CN cujo termo geral é dado por essa fórmula é uma progressão aritmética de razão Então pessoal essa questãozinha o bizu é a gente atribuir valores criarmos né duas progressões uma aritmética e uma geométrica claro obedecendo o valor da razão qualquer PA que você crie com razão 3 e qualquer PG que você crie com razão 1 nono no final vai dar o mesmo resultado beleza então esse é o bizu você não trabalhar com a variável e sim com o valor né aí a questão fica tranquila vamos lá qual é o bizu pessoal olha aí eu vou pegar a própria razão o bizu você olhar sempre pra razão então o teu primeiro termo vai ser a própria razão então vamos lá AN vou colocar aqui AN A de AN qual seria qual seria a minha PA que eu vou criar aqui seria 3 6 9 e assim vai a razão não é 3 então o bizu é você sempre começar com o valor que está na razão olha lá 3 aí você começa 3 mais 3 6 6 mais 3 9 e assim você vai o B BN B de BN você vai começar com o denominador você vai começar com 9 multiplicar por 1 9 PG é uma multiplicação multiplicar por 1 9 é a mesma coisa que dividir por 9 então 9 dividido por 9 vai dar 1 1 dividido por 9 vai dar 1 9 e assim vai beleza essas seriam minhas duas sequências a primeira é uma PA e a segunda é uma PG agora quem é o C o C é dado por essa fórmula aqui então vamos lá quem é o CN CN é 2AN mais log de BN na base 3 isso aqui é a base isso aqui é a base então vamos lá pessoal olha que legal quem vai ser o C1 lembrando que o C ou seja o CN é uma PA ele já fala isso na questão então se nós acharmos dois termos dessa PA do C a gente mata a questão porque a PA tem que ser constante então com dois termos eu já consigo determinar a minha razão que é a pergunta então vamos lá C1 então quem seria o C1 seria 2A1 mais log de B1 na base 3 aí quem seria o A1 está aqui A1 e B1 seriam os primeiros termos aí eu vou substituir C1 vai ser igual a 2 vezes 3 mais log de B1 B1 é 9 9 é 3 ao quadrado já fatorei 9 é 3 ao quadrado já tem que ter essa visão aí pessoal beleza como é que eu vou fazer esse cálculo aqui sem gritaria C1 vai ser igual 2 vezes 3 6 mais bisu logaritmando igual a base o resultado é o próprio expoente propriedade então logaritmando igual a base o resultado é o próprio expoente então 6 mais 2 vai dar quanto? 8 então eu já achei o meu primeiro termo Cm C de Cm o primeiro termo dessa sequência é o 8 eu quero a razão então pra achar a razão eu preciso de mais um termo que seria o C2 aí vamos lá quem é o C2? aí você vai jogar na fórmula C2 é igual a 2A2 ó 2A2 mais log de B2 na base 3 aí eu vou substituindo quem é o A2 6 quem é o B2 1 aí vamos lá C2 vai ser igual 2 vezes quanto é que dá 2 vezes o A2 vai ser 2 vezes 6 mais log B2 B2 é 1 log de 1 na base 3 aí pessoal vamos lá engole o choro e vamos que vamos puxar aqui pra continuar nesse cantinho C2 vai ser igual 2 vezes 6 12 mais log de 1 na base 3 sempre que o logaritmando for igual a 1 o resultado é 0 no logaritmo propriedade 12 mais 0 12 então o C2 é o segundo termo ele vale 12 daí pessoal ficou fácil qual é a razão dessa progressão aritmética porque ele já fala que o C é uma progressão aritmética então progressão aritmética ela é constante e pra achar a razão é só você diminuir um termo do outro né termos consecutivos então 12 menos 8 vai dar quanto 4 ah Marcão então o próximo termo seria o 16 sim 12 mais 4 16 o outro termo 20 ou seja vai de quanto em quanto de 4 em 4 ah Marcão qualquer PA e qualquer PG de razão 3 e 1 respectivamente eu chegaria a mesma resposta sim com certeza você chegaria então o gabarito seria a letra D de Deus beleza passamos aí pra próxima questãozinha Marcão eu não estou acreditando no cursinho que eu faço nas aulas que eu assisto só tem goiabada eu não vejo uma questão dessa e nem vai ver pessoal Cis Grand Rio realmente é aquela banquinha que separa os homens dos meninos aqui é de verdade não tem ideia se você não fizer um curso de excelência principalmente na parte de matemática você vai se machucar com certeza você vai se machucar já fazendo o curso já fica pesado pro aluno na hora da prova imagina o cara que não se prepara né então galera venha venha fazer parte do nosso time se eu não me engano só de trigonometria são quase são dez ou mais blocos só de uma disciplina lá no nosso curso teórico é de verdade pessoal mas vamos lá considere que o ângulo notável θ é π sobre 3 o valor de tangente de 5 θ Marcão meu Deus calma segura a onda porque primeiro passo vamos tirar do radiando e passar né pra medida angular então π é 180 180 dividido por 3 vai dar 60 então o θ ele vale 60 graus então 5 θ vai dar 300 sim ou não então ele está perguntando pra gente pra gente tangente de 300 pra facilitar o nosso estudo você tem que saber a tangente dos ângulos notáveis né qual é o bizu vamos lá tangente ó de 60 você tem que saber tangente de 30 tangente tangente de 45 e a tangente de 60 tem que saber a tangente desses caras aí pra que? pra quando você fizer a redução você ficar de cara pro gol né então vamos lá tangente de 30 raiz de 3 sobre 3 tangente de 45 1 tangente de 60 raiz de 3 com certeza quando você fizer a redução você vai cair em um desses caras e eles vão te dar a resposta por que? ele quer a tangente de 300 já sabemos disso 5 θ é 300 aí vamos lá aonde está o 300 Marcão? o 300 ele está em qual quadrante? primeiro passo primeiro segundo terceiro e quarto o 300 ele está no quarto quadrante por que? aqui é 0 90 180 270 e 300 é isso? essa é a ideia do ciclo trigonométrico o 300 ele está aqui entre 270 e 370 e 360 perdão então ele está onde? ele está no quarto quadrante e qual é o bizu para fazer a redução do quarto quadrante para o primeiro aí tem a fórmula tangente de x é igual a menos tangente de 360 menos x aí você tem que estar ligado nessas fórmulas como x é 300 aí eu vou fazer a redução do quarto para o primeiro vai ficar tangente de 300 igual a menos tangente igual a menos tangente de 360 menos 300 que vai dar 60 então a tangente de 60 é que vai dar a resposta então vamos lá quanto é que vale a tangente de 300? olha como é fácil tangente de 300 é igual a menos é o oposto da tangente de 60 então vai ser menos raiz de 3 vamos lá marcar o V da vitória qual é o nosso gabarito? letra E de eu vou passar no meu concurso vem vem estudar com a gente aqui é de verdade aqui não tem enganação lá no curso teórico da gente lá no nosso combo tem um curso teórico que você vai aprender tudinho isso aí tudo passo a passo mastigadinho para você ficar de cara para o Google beleza? aqui é de verdade isso aqui é sigra em Rio é matemática a vera beleza? então aqui repetindo 300 está no quarto quadrante então eu vou fazer redução do quarto para o primeiro aí obrigatoriamente eu tenho que usar essa formulazinha beleza? show de bola tá aí pessoal mais uma para a conta engole o choro e vamos que vamos que esse simulado tá que tá tá demais né maravilhoso lágrimas vão rolar eu falei para você aqui é de verdade aqui não tem brincadeira aqui é sério aqui é sigir a Rio na veia vamos lá um terreno quadrado foi deixado como herança para quatro irmãos durante a partilha resolveu-se dividi-lo em quatro partes como mostra a figura dois dos quatro terrenos menores são quadrados e as suas áreas estão indicadas tá aqui ó 14.400 e 6.400 a área total do terreno que foi deixado como herança é aí pessoal vamos lá para você achar o lado isso aqui é um quadrado são dois dois dos quatro terrenos são o que? quadrados então para você achar a área do quadrado o lado se ele te dá a área para você achar o lado é só você tirar a raiz quadrada da área tá o lado sem sujar a prova pelo amor de Deus sem sujar a prova sem fazer bagunça na prova a área vai ser o que? a raiz quadrada perdão o lado vai ser o que? a raiz quadrada da área então ó o lado desse quadrado vai ser a raiz e como é que a gente tira aquela raiz ali? sem sujar a prova eu vou desmembrar isso daqui ó isso daqui é a mesma coisa que 144 vezes 100 transforma sempre o produto se não é voodoo é bizu é uma dica muito legal porque quando você separe em produto fica mais fácil qual é a raiz de 144? 12 qual é a raiz de 100? 10 12 vezes 10 vai dar quanto? 120 então o lado desse quadrado é 120 maravilha 6.400 transforma em produto é 64 vezes 100 8 10 visãozinha Thundercat e Roll 8 vezes 10 80 não vou trocar ideia maravilha então o lado vale 80 aí pessoal acabou né? como o terreno é quadrado aqui 80 80 então o lado dele é 200 se um lado é 200 os outros com certeza também são tem que ser 200 né? porque é um quadrado aí é só fazer o cálculo área é lado ao quadrado vai ser 200 ao quadrado que é 200 vezes 200 que vai dar 40 mil metros quadrados beleza? qual é o nosso gabarito? letra E eu vou passar na Petrobras beleza? show mais uma pra conta vamos que vamos e é isso aí pessoal que simulado hein? ainda tem o do tio Renato que aqui é uma dúvida eu faço um e ele faz outro e o dele também tá de arrepiar tá lindo fico até arrepiado só de falar vamos lá pessoal considerando a equação a soma de todos os elementos do seu conjunto solução é vamos lá primeira coisa né? falando de exponencial é quando a variável tá no expoente vamos lá bizu a subtração ela vira uma divisão você vai olhar pro expoente se for uma subtração ela vai virar o que? divisão na hora que você abrir vai virar uma divisão ó subtração x menos 1 já vai virar uma divisão é 6 elevado a x dividido por 6 mais subtração vai virar divisão não troque ideia é o bizu do marcão ó lá 6 elevado a 2 beleza? isso dividido ó vamos lá 1 menos opa subtração vira o que? divisão vai ficar 6 dividido por 6 elevado a x mais 6 ao quadrado sobre 6 elevado a x e isso é igual a 1 aí vamos brincar com isso daí né qual é o bizu pessoal? a ideia quando você trabalha com fração é você sempre somar direto sem ter que tirar a MMC pra isso acontecer os denominadores obrigatoriamente né devem né tem que ser iguais obrigatoriamente pra você fazer isso tem que ser igual os denominadores então o que que eu vou fazer aqui? eu vou forçar a barra pra isso aqui ficar 6 ao quadrado ou seja 6 ao quadrado é quanto? 36 né pro 6 virar 36 eu tenho que multiplicar por 6 só que pra você não alterar o valor você tem que multiplicar em cima e embaixo então pra você não alterar o valor você tem que multiplicar em cima e embaixo aí o que que vai acontecer ali? pessoal vamos lá vai ficar 6 vezes 6 elevado a x mais 6 elevado a x sobre 6 ao quadrado porque eu já juntei vai ficar com o mesmo denominador aí eu já junto já junto ali todo mundo dividido vamos lá devagarinho a gente chega lá aqui ó tá com o mesmo denominador? sim então eu posso juntar vai ficar 6 mais 6 ao quadrado pô 6 ao quadrado é 36 36 mais 6 vai dar 42 vai ficar 42 sobre 6 elevado a x maravilha? isso isso igual a 1 segura a onda agora vamos lá pessoal brincando aqui com a aritmética tá você só soma a parte numérica sempre que você tem o mesmo fator multiplicativo você só soma a parte numérica você repete o fator e soma a parte numérica aqui ó quando não tem nada é 1 mesmo fator 6 elevado a x e 6 elevado a x aí eu vou somar 6 mais 1 7 então vai ficar 7 vezes 6 elevado a x soma o valor numérico e repete o fator não é isso? o fator em comum aí vai ficar 7 vezes 6 elevado a x dividido por 6 ao quadrado que é 36 dividido por 42 sobre 6 elevado a x e isso é igual a quanto? Marcão isso é igual a 1 aí eu tenho que brincar ali com as propriedades de potência o que que diz a propriedade de potência? vamos lá repete a primeira repete a primeira repete a primeira tá aqui e multiplica pelo inverso da segunda engole o choro e vai remando multiplica pelo inverso da segunda e isso tem que ser igual a quanto? a 1 beleza? aí vamos lá pessoal seguindo aí com a vida lembrando aqui eu não tô somando aqui eu tô multiplicando aí o que que eu vou fazer agora? eu vou simplificar ó 7 com 42 ó simplificando por 7 vai dar 1 simplificando por 7 vai dar 6 arrumando a bagunça ficaria 6x vezes 6x potências de mesma base repete a base e soma os expoentes então vai ficar 6 elevado a 2x dividido dividido por 6 elevado a quanto? ó 36 é 6 ao quadrado não é isso? 6 ao quadrado vezes 6 vai dar 6 ao cubo e isso é igual a 1 olha que legal divisão de potências de mesma base vou até ser legal com vocês ó pra você entender pô Marcão viajei aqui pessoal 36 ó é a mesma coisa que 6 ao quadrado aí na hora que você multiplicar 6 ao quadrado vezes 6 vai dar 6 ao cubo show pegar a visão pra você não ficar moscando na questão show de bola agora qual é a parada? divisão de potência de mesma base repete a base e subtrai os expoentes e isso é igual a 1 pessoal sempre que for 1 significa que é uma base elevada a 0 então aquilo ali é como se fosse 6 elevado a 0 aí acabou bases iguais expoentes iguais 2x menos 3 igual a 0 2x igual a 3 x igual a 3 dividido por 2 que vai dar 1 vírgula 5 beleza? show de bola qual é o nosso gabarito? letra C de concurso belezinha? show de bola? questão também maravilhosa ah Marcão ele tá falando pra somar pessoal só tem uma raiz então a soma é ela mesma se tivesse outros outros valores de x aí sim mas como só deu um valor é ele mesmo então o resultado é 1,5 passamos aí pra próxima questão Marcão eu não aguento mais é isso aí pessoal a prova prova a provinha é essa daí não tem jeito não tem ideia é sem choruru maravilha então vamos lá vamos que vamos considera-se as funções logarítmicas tá ali ambas de ambas de domínio deve ter certo aqui ambas de domínio dos reais não saiu ali também a imagem não saiu mas isso não vai influenciar na questão o que ele quer saber calculando-se f de 72 menos g de 3 o valor encontrado será então vamos lá pessoal qual é a parada aqui f de 72 já vou jogar aqui vai ser f de 72 aonde tem o x eu coloco 72 só que o 72 o aluno já tem que estar com a visãozinha além do alcance o 72 eu já vou transformar ele em produto quem é o 72 é 8 vezes 9 só que no logaritmo a multiplicação ela vira sempre o que? a soma a multiplicação ela vira soma então eu vou abrir isso daqui quando eu abrir vai virar uma soma vai ficar log de 8 na base 4 mais log de 9 na base 4 só que eu posso melhorar isso daí qual é a jogada para melhorar pessoal? vamos lá quem é quem é o 8 aí você tem que fatorar o 8 é 2 à terceira quem é o 4 é 2 ao cubo opa quem é o 4 é 2 ao quadrado mais quem é o 9 é 3 ao quadrado quem é o 4 é 2 ao quadrado o bizu é ficar todo mundo com a mesma base né porque na hora que eu for fazer aqui o g vai ficar com a base 2 então malandramente eu já vou fazer o f de 72 na base 2 para não aplicar a formulazinha da mudança de base eu vou brincar aqui com os expoentes qual é o bizu para virar a base 2 né eu terei que pegar esse 2 e sumir com ele só que para sumir com esse 2 daqui em outras palavras eu terei que dividir por 2 só que o que fazer né o que você faz com a base você tem que fazer com logaritmando então eu divido embaixo e em cima para não alterar mesma coisa eu faço aqui eu divido embaixo e em cima então tudo que você faz embaixo você tem que fazer em cima e se tratando de logaritmo para não alterar então finalizando qual seria né f o valor de f de 72 seria log de 2 elevado a 3 meios na base 2 é isso que é 2 dividido por 2 vai dar 1 que é exatamente o que a gente está buscando mais log ó 2 dividido por 2 vai dar 1 vai ficar log de 3 na base 2 esse seria o resultado tá 2 por 2 1 e 2 por 2 1 então ficaria log de 3 na base 2 maravilha agora vamos lá f já achamos agora a gente parte pro g g de 3 quem seria o g de 3 vamos lá aonde tem x eu coloco 3 vai ficar log de 3 na base 2 agora eu posso efetuar essa operação que é f de 72 menos g de 3 então vamos lá fazendo aqui a conta ficaríamos com log essa continha aqui ficaríamos com log de 2 elevado a 3 mesmo na base 2 não é isso mais log mais puxar aqui uma setinha vai ficar melhor pra você entender mais log de 3 na base 2 menos o g3 não é isso seria menos log de 3 na base 2 aí pessoal passando o facão aqui nos caras pô pô o que sobrou pra gente ali log né de 2 elevado a 3 mesmo na base 2 só que eu já troquei uma ideia com vocês sobre isso numa questão anterior sempre que o logaritmão foi igual a base o resultado é o próprio expoente então pessoal o resultado dessa expressão vai ser quanto 3 meios que é a mesma coisa que 1,5 gabarito letra B de Brasil beleza então pessoal claro que aqui você pode rever várias vezes preste atenção nessa propriedade do expoente o que você faz embaixo você tem que fazer em cima pra não alterar maravilha e assim a gente vai show beleza vamos lá próxima questãozinha agora de geometria analítica pegamos aí o que dá ruim pessoal não escondemos o jogo realmente pegamos aqui os tópicos mais corriqueiros tá legal então vamos lá a reta T da equação tal 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 acima representada intercepta os eixos coordenados nos pontos P e Q sabendo-se que o ponto O é a origem do plano cartesiano e que P e O a Q tem 24 unidades de área qual é o valor da constante real K primeira coisa pessoal vamos lá pra gente não dar mole na questão quem seria esse ponto P né todo ponto ele é representado por um par ordenado XY então como esse ponto tá no eixo Y significa que o que o X é zero porque todo par ordenado ele tem ele tem essa configuração aqui o X é o primeiro e o Y é o segundo tá sempre nessa ordem então como ele tá no Y significa que o X é zero então aqui é zero e P seria esse ponto aqui tá legal como esse ponto tá no X como esse ponto tá no X significa que o Y é zero então qual seria esse ponto aqui o par ordenado seria Q e zero agora eu vou pegar esse par e esse vou substituir nessa equação então vamos lá X zero mais 3P mais K igual a zero 3P igual a menos K P igual a menos K dividido por 3 esse é o valor do P beleza agora vamos lá usando o outro par ordenado Q e zero só que o Q tá no lugar do X então vai ficar como aqui Q mais 3 vezes zero mais K e isso é igual a zero K quer dizer Q mais K é igual a zero já vai colando as placas Q às vezes eu confundo já vai colando as placas aí então vai ficar o Q igual a menos K beleza o Q é igual a menos K por que que eu tô fazendo isso pessoal por causa da área ele tá falando que a área tem 24 unidades como é que a gente acha a área do triângulo é base vezes altura sobre 2 então ficaria tudo em função de uma letra menos K vezes menos K sobre 3 dividido por 2 igual a 24 aí tá dividindo vai passar pro outro lado multiplicando menos com menos vai dar mais K ao quadrado dividido por 3 é igual a 48 agora tá dividindo por 3 vai passar pro outro lado o que? multiplicando ficaríamos com K ao quadrado igual a 144 K seria igual a raiz quadrada a mais ou menos né a raiz quadrada de 144 que daria mais ou menos 12 agora que são elas é mais 12 ou menos 12 ou a questão tem que ser anulada? aí pessoal o seguinte tanto K quanto P eles são valores positivos porque um tá à direita e o outro tá acima do eixo né sabemos que pra direita é positivo e pra esquerda é negativo desde que o mundo é mundo então pensa comigo ó o que é igual a menos K o que é um valor maior que zero ele é positivo então pro que ser positivo o K ele não pode ser mais 12 porque se o K for mais 12 o K é menos 12 e vai confrontar com o valor positivo dele então pessoal em outras palavras o K ele tem que ser negativo porque na hora que eu substituir aqui ó menos com menos vai dar mais então pro que ser positivo pro que ser positivo o K tem que ser negativo então pessoal a resposta não é a letra E a resposta é a letra A D aprovado e muita gente errou isso aí na provinha da Cis Granjiga porque não prestou atenção atenção nesse detalhe né que tanto P quanto Q eles são positivos e para eles serem positivos o K tem que ser negativo obrigatoriamente show beleza vamos que vamos tá aí mais uma questãozinha pra conta chegamos aí a última questão do nosso simulado meu Deus simulado punk é esse eu tô com a dor de cabeça danada que é isso aí ainda tem o simulado do Renato né vocês aqui nossos alunos aqui do MPP nosso curso né com certeza vão desfrutar aí de vários simulados esse aqui colocamos aí pra galera do YouTube né uma demonstração mas claro que a galera aqui né vocês aqui do nosso site terão aquela exclusividade né aquele tratamento bem bacana vamos lá pessoal João reuniu-se com alguns amigos para jogar um bingo assim que as cartelas foram distribuídas João afirmou o primeiro número sorteado será um múltiplo de quatro nesse jogo só podem ser sorteado de números de um a noventa inclusive e qualquer um deles tem a mesma chance de ser sorteado qual a probabilidade da afirmativa de João estar certa ou seja dele tirar um múltiplo de quatro probabilidade é casos favoráveis sobre casos possíveis mas troca a palavra probabilidade por chance qual é a chance dele tirar um múltiplo de quatro em noventa números porque de um a noventa eu tenho noventa né então qual é a probabilidade dele tirar um múltiplo de quatro em noventa números eu vou achar quantos múltiplos de quatro eu tenho de um a noventa quatro oito doze e marcão não quero ficar contando não um a um não então beleza vou te dar uma sede acho o primeiro que é o quatro e o último antes de noventa qual o múltiplo de quatro antes de noventa vai ser o oitenta e oito oitenta e oito é múltiplo de quatro ele é o último né antes do noventa aí o que que você vai fazer pessoal quantidade pra você achar a quantidade é só você lembrar dessa formulazinha aqui ó o último menos o primeiro sobre a constante mais um ok isso daí é uma PA qual é a constante a constante seria a razão é sobre a constante que seria a razão qual é a razão qual é a constante é quatro múltiplo de múltiplo de quatro a constante é quatro múltiplo de três a constante é três múltiplo de sete a constante é sete assim vai não é PG é PA aí fica fácil porque olha a brincadeirinha você já joga ali direto quantidade vai ser oitenta e oito menos quatro quanto é que dá oitenta e oito menos quatro vai dar oitenta e quatro dividido por quatro dividido por quatro mais um por que por quatro porque vai de quatro em quatro é a constante oitenta e quatro dividido por quatro vai dar vinte e um vinte e um mais um vinte e dois ah Marcão da onde vem esse um eu não estou aceitando isso cara esse um é porque Deus quis aceita por favor que é para o seu bem e é para você passar na prova o bisu é forte são técnicas MPP que irão facilitar a sua vida na hora da prova prova não é para você ficar trocando ideia prova é tempo ideia era lá atrás no colégio aqui eu vou fazer você passar na prova você acreditar na funcionalidade da coisa então quantidade é o último menos o primeiro dividido pela razão pela constante mais um pronto não troque ideia daí vai o que vai acontecer eu tenho vinte e dois múltiplos de quatro então qual é a chance disso acontecer pô Marcão eu tenho vinte e duas chances em noventa simplificando por dois vai dar onze quarenta e cinco avos vamos lá marcar o V da vitória gabarito letra A de aprovado beleza então galera vou ficando por aqui espero ter ajudado aqui é de verdade fizemos esse simulado com muito carinho para divulgar aqui o nosso trabalho o nosso combo Petrobras mais CTP Banca Cisgrã Rio nosso curso está bombando lá no nosso site com certeza o curso está no nível dessas questões o curso está punk realmente é um curso de excelência viramos referência nos concursos da Petrobras pode até olhar aí no Youtube quem meteu a mão de verdade na última prova que teve para técnico administrativo com certeza foi a gente saiu a prova a gente meteu a mão estava pegando fogo mas centrado devagarinho a gente foi lá pô 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 quebramos a prova a prova todinha está aí divulgamos aí no Youtube também para vocês gratuitamente mas o curso pessoal ele tem um gasto enfim não dá para ser gratuito então corra lá preço bem acessível deixe aqui nos comentários caso você esteja se preparando para outro concurso para a gente trocar uma ideia que com certeza será um prazer ajudá-los e claro anota aí já está lá no início mas de novo vou frisar aqui minha página pessoal arroba marcão matemática em meu Instagram é arroba marcão em pp siga-me não siga vá lá no Instagram dá o joinha siga-me lá no Instagram que com certeza também será um prazer e é isso aí pessoal matemática é o que? para passar beleza? fique com Deus um forte abraço e até a próxima valeu